Pessoal, sejam bem-vindos aí no canal, Motoria RS80 Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui na frente da concessionária Honda Aqui da cidade vizinha, pertinho de casa aqui E vim gravar sobre a XRE, vamos ver se eles deixam gravar alguma coisa Mostrando alguns detalhes da XRE, preço, coisa e tal Então bora lá dentro, essa é a concessionária Cremone da minha cidade Da minha cidade não, da cidade vizinha onde eu moro aqui Então vamos tentar lá gravar detalhes da XRE, beleza? Vamos lá Meus amigos, está cada vez mais difícil Deixa eu tirar o fio da frente Está cada vez mais difícil a gente gravar conteúdo, filmar alguma coisa E mostrar de fato o que a gente tem no mercado hoje Pessoal, aqui na Honda, aqui na Cremone Motors, não tem XRE, não tem Twister Eu fui gravar um vídeo aqui sobre, mostrar alguns detalhes da XRE Mostrar detalhes da XRE Que é uma moto bacana Uma moto que eu gostei bastante As versões mais novas então ficou fantásticas Mas pessoal, não tem moto Não tem uma para remédio aqui As que tem, umas que estão aqui fora Que é de revisão, sei lá, funcionário Mas é... XRE à venda, não tem XRE para vender, não tem Você tem que deixar seu nome Aí você vai para uma lista de espera Espera aí os seus 30 dias Espera aí os seus 30 dias, vai Para... Para aí sim Você pega a moto Outra coisa R$26.000 e cacetada R$26.000 no XRE Não dá não Não dá não A segunda opção seria Twister Porque a XRE realmente não dá pé Se eu Tivesse que pegar Outra moto Não seria a XRE Eu partiria para a Twister Uma moto totalmente diferente De repente a pessoa vai questionar Uma moto totalmente diferente É realmente diferente a moto É muito diferente É que eu expliquei para o vendedor Ele falou que eu estava indeciso Não é que eu estou indeciso É que eu tenho que pisar onde eu alcanço Eu achei que a XRE estava mais barata E na verdade ela está subindo repentinamente Ela está subindo muito rápido E... E não dá Não adianta eu gostar Não adianta eu gosto de Ferrari Eu gosto de Lamborghini Eu gosto de Porsche Não posso Não dá Esquece Entendeu? Quantas pessoas hoje não saem de casa Para comprar um carro De repente idealizam um carro top de linha E acaba voltando com um carro mais básico Ou com uma moto mais básica Então assim É uma realidade hoje Não tem o que falar Então eu optaria Optaria Em desistir da XRE E pegar uma Twister Porque a XRE não dá pé Cara 26 mil reais Uma XRE É muita grana Gente É muita grana Na situação que a gente está vivendo hoje De repente eu que não tenho grana Pode até ser Se você tem Vai lá e compra Simples assim Mas para mim não dá Eu acho que 26 mil reais Para eu conseguir Acumular esse capital aí Demora muito É muito tempo Então assim Para mim Não vale a pena Pagar 26 mil reais Numa Numa XRE Não estou dizendo que não vale Não estou dizendo que a moto é ruim A moto é show de bola A moto é da hora Legal pra caramba Só que São 26 mil reais Pessoal Eu Não aguento Tá Se você aguenta Parabéns pra você Se você comprou recentemente Parabéns pra você Mas assim É um investimento muito alto Não dá pra mim não Pessoal Então esse vídeo aí Tentei Vou colocar algumas fotos aí Para vocês verem É Vou colocar uma foto Para vocês verem Do que eu vi aqui de moto Só foto também Porque Filmar lá Não foi permitido também Por conta do Por conta do seguinte Existe algumas motos No showroom da loja Aí o vendedor Me alertou o seguinte Se eu faço Um vídeo mostrando No caso lá Twister Que tem Porque a XR não tem É No vídeo De repente Aparece as outras motos ali Outras pessoas Que estão esperando De repente pode dar confusão Porque tem moto aí Porque que não liberou a minha E na verdade As motos que tem aí Estão todas vendidas Inclusive da Twister Que eu pedi pra filmar Ela já está vendida E E o vendedor Deu esse alerta aí Não Não é bom filmar Porque se aparecer outras motos Aqui no vídeo Você pode Pode dar uma confusão Pra gente aqui Eu sou funcionário Enfim Vamos respeitar Vamos respeitar O O O rapaz ali O vendedor O cara já está trabalhando Há 14 anos Aqui na loja Então Então vamos 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 respeitar aí Beleza pessoal Então assim É É uma pena É uma pena A situação Que a gente Está vivendo hoje Tá Quando eu falo em Comprar um carro É Fui na Fiat E não permitiram Filmar Precisa autorização Precisa ligar Num lugar lá Mas enfim Já é outro caso Mas falando de moto As motos Estão caríssimas Caríssimas E Eu não sei Eu não sei O que Vai acontecer Daqui pra frente Né Estou vendendo a minha moto Agora Estou achando Que eu estou vendendo Barato demais Né A XRE Pra trocar Né Aqui foi só pra ver Foi só pra ver O que estão praticando aí Nos valores de moto Se fosse Pra pegar Se fosse Comprar Seria Seria Uma dessas duas motos Que eu falei Mas não tem jeito não É Vai ficar Eu vou ter que Abraçar Alguma Alguma coisa mais em conta Alguma coisa mais barata O Uno Continua na lista ainda Ou Uma moto Uma moto semi nova Sei lá Mas enfim pessoal As motos estão caras Eu vim aqui Só pra Só pra tirar uma ideia Tá Como a vida da gente As coisas mudam Muito rápido De repente De repente Eu Sei lá De repente Eu compraria outra moto Mas o foco O foco ainda Continua sendo o Uno Que nem vocês já viram aí A procura Pelo Uno Que é cada vez mais difícil Achar Vi alguns no LX Dá desânimo Alguns Uno Bem zoadinho Eu não queria Comprar um Uno Judiadinho assim Mas tá bom pessoal Vamos falar das motos Então sim As motos estão caras Onde esse mundo vai parar Mas tá bom Pessoal Se inscreva no canal Deixa aquele like aí Pra fortalecer a gente no vídeo E até o próximo vídeo Abraço Tchau 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 Tchau